O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Aline Gack. E se eu estou na área, é mais um dia de matemática aonde? Na sua telinha, galera. É isso. E hoje, vocês já viram, né? Óbvio, eu não vim sozinha e eu vim, já vou adiantar, para ganhar. É a primeira coisa que eu já vou falar, tá? Eu vim para ganhar. E hoje eu tenho uma parceira. Tenho uma parceira, professora Regiane. Mais uma vez aqui, a gente já participou ali da primeira aula e eu voltando agora, com certeza, para ganhar. Como assim? Ela já está dizendo que chegou para ganhar. Ah, não, eu preciso ganhar, gente. Eu preciso ganhar algum jogo. Eu elaboro um monte de jogos para, pelo menos, eu ganhar um. Mas já vou adiantando para vocês que ninguém acredita nisso. Inclusive, antes da gente entrar no ar, o oráculo estava dizendo que eu vou perder para a professora Regiane. Vocês acreditam nisso? Nem o oráculo torce por mim. E aí, o que eu faço? Difícil, hein? Difícil. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, professora Aline. Estou só brincando. A gente vai torcer para que você ganhe hoje, sabe? Porque é para você ficar feliz. Precisa ganhar uma vez. Eu sou uma boa competidora ali. Eu acho que você precisa deixar, às vezes, o aluno, né? Um outro aluno ganhar para você não perder a graça ali do jogo. Então, com certeza, você vai ganhar hoje. Senão, o aluno que só perde fica triste. Verdade. E aí, não quer mais jogar. Verdade. E eu sou o aluno que perco e fico triste. Tá? Mas, ó, eu tenho certeza que tem uma pessoa que está torcendo por mim. Vocês querem saber quem? O Andrei. Andrei, você está torcendo por mim? Aí, está vendo? Tenho certeza que o Andrei está torcendo por mim. Então, galera, vamos lá. A gente vai começar com a nossa habilidade de hoje. E aí, logo, logo, a gente já entra no jogo. Certo? Preparada para o... Preparadíssima. Então, vamos lá. Bora lá. A habilidade de hoje é a seguinte. EF04MA04B. Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar e desenvolver as estratégias de cálculo. Galerinha do quarto ano, vamos lá. É a mesma habilidade de ontem? Pois é, é a mesma habilidade de ontem. Olha só como a gente pode trabalhar de maneiras diversas, uma mesma habilidade. Isso é o mais interessante aqui no nosso Centro de Mídias. Os professores, vários professores, às vezes, trabalham uma mesma habilidade e você consegue ver a diferença entre os professores, não é, Pro? Verdade. Verdade. Isso é importantíssimo, porque a gente consegue tirar várias atividades, não é? De uma habilidade só, de diferentes formas, com diferentes materiais. É uma riqueza, não é verdade? É uma riqueza de estratégias de ensinagem. E a gente consegue, assim, visualizar todas essas maneiras e verificar aquela que mais me serve, né? Que melhor me serve para trabalhar com os meus alunos, não é isso? Sim. E aí eu quero dizer que a professora Célia disse que os alunos dela estão torcendo por mim. Sim, olha lá. Muito obrigada, alunos da professora Célia. Que bom. Esses dias a gente jogou no terceiro. Verdade. Não é aí no terceiro, geralmente sou eu que estou ali. E o que aconteceu, Pro? Ah, eu ganhei. Mas, assim, na verdade, eles têm que torcer para você mesmo hoje, não é? Sim. Todo mundo torcendo por mim, hein? E vamos entender como é que vai funcionar esse jogo. Vamos lá. Primeiro a gente vai ter que falar um pouquinho, a gente só vai rever essas relações entre as operações. Inclusive a gente viu isso ontem, né? Então, ó, como vimos anteriormente, as operações contrárias ou inversas são aquelas que anulam o efeito uma da outra. Então, a operação contrária da adição é a subtração e vice-versa, né? Da subtração é a adição. E a operação contrária da multiplicação é a divisão. E vice-versa, da divisão é a multiplicação. E aqui nós temos o quê? Dois exemplos disso, né? De operações inversas, né? Primeiro foi feito de adição. Deixa eu pegar aqui minha canetinha, pessoal. Então, aqui, ó, nós fizemos primeiro de adição, ok? E aqui do lado a gente já consegue visualizar a operação contrária, subtração. Inclusive utilizando os mesmos números, né? E aqui a gente tem de multiplicação e sua operação inversa, que é a divisão, ok? Então, esse conceito, inclusive, a gente trabalhou ontem, a gente viu ele ontem, certo? Mas vamos continuar porque tem que dar bastante tempo para a gente o quê? Jogar hoje, certo? Então, vamos lá. Perguntinha para a galera do quarto ano, para a professora Regiane. E vocês, professores, contribuam com as opiniões dos alunos aí no nosso chat, certo? Vocês conhecem os jogos de tabuleiro? E aí, jogos de tabuleiro, já ouviram falar? Jogam, você joga, professora? Jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro, quer brincar, quer dar risada? Dama! Dama! É um jogo de tabuleiro, é verdade? A gente tem ali o xadrez, não é? Muito bem, isso mesmo. O xadrez. E você costuma jogar? Eu costumo jogar. Você gosta? Eu gosto de jogar. E aí, gente? Olha, a professora Kate falou que tem a trilha. A professora Sandra falou do banco imobiliário. Muito bem. Estão brincando ali com a dama, lá. Dama, xadrez, a mesma coisa. Verdade. Esses são alguns dos jogos de tabuleiro, né? Ludo. Muito bem. Mas, vamos lá. Vamos entender um pouquinho o que são os jogos de tabuleiro, né? Então, os jogos de tabuleiro, ou comumente chamados de jogos de mesa, são uma proposta de entretenimento que utiliza um tabuleiro e alguns complementos, como fichas, cartas ou dados. Segue-se uma série de regras e de instruções para se obter a vitória. Então, esse é o jogo de tabuleiro. Então, a gente tem lá os jogos de mesa, tá? Podem ser chamados assim também. Então, nós temos lá um tabuleiro, né? Temos aí, podemos ter alguns complementos como dados, alguns têm cartas. Depende muito do jogo de tabuleiro utilizado, né? Então, por isso também que existem vários jogos de tabuleiro. Diversos. É isso mesmo. Aqui, eu trouxe alguns, olha, alguns jogos de tabuleiro que eu mostro. Assim, esse aqui é composto por letras, por exemplo. A gente poderia trabalhar na alfabetização. Sim. Ou em outros contextos, né? E aqui, logo do lado, a gente tem o numérico, que é um outro jogo de tabuleiro, mas também utilizando os números. São os únicos? Não, galerinha do quarto ano. Aqui são só alguns exemplos que a Pro trouxe, mas existem vários. E às vezes, até vocês em casa, tem algum jogo de tabuleiro também. Formas geométricas. De formas geométricas, verdade. Dá para usar. Verdade. E a gente pode, inclusive, criar, né? Sim. O nosso próprio. Com certeza. Aliás, a gente faz muito, não é? Verdade. O professor sabe disso. As professoras aí, os professores sabem disso. O quanto que a gente tem que criar para as nossas aulas. E para tornar com que aquela matéria, aquela habilidade se torne mais interessante para o aluno, né? Que é o que a gente faz muito aqui, tá? A gente acaba sempre... O desafio. É, trazendo algum desafio, alguma coisa mais diferente para a nossa aula, né? Olha, a professora Maria disse que a aluna Ana Paula está gostando muito da aula. Que bom. Verdade. Mas, vamos às instruções de jogo. Bora lá. Vamos entender como é que vai funcionar. E, ó, quero dizer para vocês que a professora Regiane não viu o jogo ON, antes. É a primeira vez que ela está tendo contato com o jogo. Posso dizer que estou até com medo. Não precisa. É fácil. Certo? Então, vamos lá. Instruções do jogo. Dois ou mais participantes iniciam o jogo. Jogam o dado e quem tirar o maior número, inicia. Ao jogar o dado, o jogador anda às casas referentes ao número que saiu. Ao chegar à casa, responde à questão. Acertando ou errando, cumpre a missão descrita em cada casa da trilha. Ganha quem chegar primeiro ao final da trilha. Eu não li as casas. Você entendeu o jogo? Eu não sei o que tem ali. Agora eu estou com mais medo ainda. Mas entendeu as instruções. Entendi. Isso aí eu entendi. Então, acertando ou errando, tem que cumprir lá a missão que está lá. Tá bom. Tá? Uhum. Vamos lá. Pessoal do quarto ano. Lembrando o quê? Nós temos 25 minutos de aula, certo? Então, se não der para chegar até o final da trilha, não tem problema. Ganha quem tiver mais à frente. Pode ser? Claro. Fechou. Perfeito. Então, torce por mim. Eles estão ali. Meu aluno está torcendo. A Pro Elizabeth colocou para a Lili. Aí teve uma que colocou a gente que é empate. Gostei. Olha, eu adoro que vocês torcem por mim, porque vocês são iguais a mim. Vocês não perdem o quê? A esperança. Não é? Por isso. Eu adoro isso. Vamos lá. Muito bom. Gabriel torcendo. Eles estão colocando ali. As professoras colocando os alunos ali para a gente, não é? Muito bom. Olha lá. É legal. É extremamente importante trazer essa participação dos alunos para nós, né? Sim. Muito. Verdade. A Gabrieli está torcendo. A Pro Cristina colocou. Muito bom. Eu estou dando uma enrolada, gente. Ih, você pode ir colocando aí no chat para o jogo, né? Não, 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 não. Nada de enrolar. Vamos lá. Mão na massa. Certo? Então, eu vou pedir para o Oráculo colocar o nosso jogo na telinha. Vamos lá. Só para vocês visualizarem. Jogo bolado por quem? Por esta professora que vos falo. Eu mesma bolei este jogo? Ganharei porque bolei? Com certeza não. Mas estou me esforçando. Certo? Então, essa é a nossa trilha matemática, ok? Vocês em casa podem adaptar esse mesmo jogo e fazer de outras maneiras diferentes, com outras perguntas. Não precisa ser matemática. Pode colocar questões de outros componentes. Língua portuguesa, histórias, geografia. Ciências. Dá para usar em muita coisa. Arrasou, Prô. E aí, a gente tem que começar o quê? Jogando o dado para ver quem inicia o jogo. Não é para o ímpar? Não, não. Quem tirar o maior número começa. Então, eu começo? Você é convidada, claro. Tá bom. Ai, que delícia. Pessoal do quarto ano, ó. Antes, me ajudem nas respostas, tá? Quando chegar na minha vez, coloquem as respostas aí, hein? Três. Professora Regiane tirou o número três. Com certeza, a Prô Aline vai tirar o número maior. Isso, também acho. Né? Vamos lá. O que está acontecendo, gente? Eu consigo. Não, sério. Tudo bem. Tudo bem, faz parte. A gente nem começou ainda. É verdade. É verdade. Então, agora, o dado determinou que você começa. Isso. Então, você pode jogar de novo. Vai, Prô. Seis. Seis. Vamos lá, deixa eu só contar aqui. Eu vou colocar só a letra do seu nome, tá bom? Tudo bem. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, a professora Regiane está nessa casinha, na casinha seis, ok? A casa seis diz o seguinte. Quer um pouquinho, só para o lado, para ver se o oráculo foca aqui? Isso, se ele consegue. Isso. Casa seis. Sessenta e seis mais um número desconhecido é igual a cento e vinte e quatro. Sessenta e seis mais um número desconhecido é igual a cento e vinte e quatro, ok? Prô, você precisa da ajuda do quarto ano ou você já sabe a resposta? Lembrando que antes de você dar a resposta, a gente pode utilizar a estratégia da operação contrária, da operação inversa para responder estas questões, ok? Perfeito. Dando a dica, professora Regiane, você sabe a resposta desta questão? Eu sei, mas o quarto ano podia me ajudar, não é verdade? Sim, vamos lá. Ah lá, já colocaram. Já? Cinquenta e oito. Cinquenta e oito, será? Será que sessenta e seis mais cinquenta e oito é igual a cento e vinte e quatro? É, resposta certa. Ah, que bom. Vamos ver o que ela tem que cumprir agora. Já que ela acertou, ela vai andar quatro casos. Quatro? Caramba, aqui ó, acertou. Ah, tá. Anda quatro casos. Perfeito. Ah, assim não dá. Vamos lá. Vamos lá, vamos andar com as casinhas. É, já, 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 já adotou tanta casa, né? Já, já, a gente termina o jogo. Um, dois, três, quatro. Então, ó, professora, vou colocar aqui bem pequenininho. Professora Regiane está aqui, na casa dez. E a professora Aline agora vai tirar o número muito bom que vai fazer ela andar um monte, de casa. Com certeza. Vocês vão ver. Olha lá. Torce por mim. Gente, agora, é agora, é agora, hein? Olha lá. Vamos. Tá. Calma, depende da questão. É, três. Alunos do quarto ano e professores, coloquem a resposta para mim aí no chat, hein? Me ajudem, por favor. E já estão pedindo para disponibilizar o jogo, com certeza. Repositório, galera. Com certeza. Vai estar no repositório. Se já não estiver, vai estar no repositório, tá ok? Aí todo mundo pode ter acesso lá. Vamos lá. Casa três. Aqui, vamos lá. Um número dividido por nove, que é igual a cinco. Um número dividido por nove, que é igual a cinco. Sinto em te informar, professora, que eu já sei a resposta, mas vou esperar a galera do quarto ano colocar a resposta para mim. Vamos lá. Porque eles precisam ajudar, né? Sim. Olha, a professora Karen disse que o aluno deu a resposta. Muito bem. Professora, a resposta é quarenta e cinco. Quarenta e cinco dividido por nove é igual a cinco. Acertei? Acertou. Muito bem. Acertou. A Isis e a Thayná também te ajudando, olha lá. Muito bem, obrigada, Thayná e a Thayná. Vamos ver agora o que eu tenho que fazer. Olha só isso, gente. O que você vai ter que fazer? Acertou. Ande? Uma casinha. Mas tá bom. Uma casinha. Professora, a Regiane tá o quê? Quase no final do tabuleiro. E eu estou aonde? Calma. O jogo ainda não virou. Uma casinha. Vou ficar aqui, então. Tá pronto. Tá ótimo. Olha aí. Não estou gostando. Não estou gostando disso. Não, tudo vai dar certo no final. Vamos. Vamos lá. Tudo dá certo no final. Pro Renata disse que a Maria Eduarda acertou. Que ótimo. Vamos ver o número que a Pro Retirou. Número 6. Pessoal, torce com mais... Cinco. Oh, desculpa. Cinco. Ela já tá me dando uma a mais. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Verdade. É que eu tava olhando o chat. Desculpa, gente. Tranquilo. É. Torçam por mim com mais força. Tá um pouco difícil. Vamos lá. Cinco. Cinco. Vamos lá andar, então. Pro. Vamos. E aí, hein? Cinco casinhas. Cinco casinhas. A gente tava na dez, certo? Isso. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. O que é que está acontecendo que a professora já está na casa 15 no final do nosso tabuleiro? Eu não estou acreditando nisto. Eu tenho que começar a bolar os jogos mais difíceis. Ou então parar, na real, de bolar jogo. Nada. Porque não ganho nenhuma. Ó, gente, vamos lá. Nessa questão, a gente vai ficar um pouquinho mais de tempo, porque a gente vai entender a operação contrária, tá certo? Então, vamos lá. Perfeito. 75 mais um número desconhecido é igual a 150. Vamos lá de novo. 75. Eles já estão colocando lá, viu? Subiu tudo ali, ó. Mais um número desconhecido é igual a 150. Vamos lá, aluno do quarto ano, junto comigo aqui. Vamos pensar juntos. Se essa questão é uma questão de adição, qual é a operação contrária que nós já vimos hoje? É a subtração, né, Pro? Sim, eles podem até colocar aí de novo pra gente, né? Olha, Pronélia, colocou certinho. Faz a operação inversa, que é 150 menos 75. E aí você vai chegar na resposta de? De? Você que tem que dar a resposta. Vamos lá. Não, 75 mais um número desconhecido. 75 mais 75. Subiu tanto 75 ali que eu até me perdi. Vocês não entenderam agora, gente. Eu tentei falar um monte para o quê? Trollar a professora Regiane, ver se ela se confundia, se ela errava e se eu ultrapassava. Não deu certo. Não. Tá tudo bem. Posso fingir que é que eu fiz? Não, não tá tudo bem. Eu vou errar na próxima. Não, eu gosto de ser honesta. Então tá bom. Não, não, não. Então tá bom. Então vamos lá. 75 mais 75 vai ser igual a 150. Isso. E já que a professora Regiane a acertou, ela vai andar o quê? Olha lá. Em duas casas. Que beleza. Que beleza, né? Para quem? Que beleza para quem? Para mim não é. Para nós que estamos aqui jogando. Para os alunos, talvez. Para os alunos, talvez. Ora, mostra esse tabuleiro inteiro. Vocês conseguem perceber que eu tô lá em cima e a professora Regiane já tá aqui, ó. Há uma casa de ganhar. Vocês conseguem ver isso? Pode ser que não. Nesse caso, a gente pode mudar as regras agora e eu jogar duas em seguida, não? Quem fez o jogo? A professora Regiane é tão boa, eu diria que ela deixaria. Olha que maravilhoso. Para te ver feliz, gente, né? Porque ela já começou e eu vou perder. Ó, isso também é uma questão de mente, hein? A gente tem que sempre falar, vou ganhar ou vou conseguir. Dessa vez eu vou. Você fica, não vai dar, não deu, já perdi. Pelo amor de Deus. Eu venho com esperanças. Eu sempre venho com esperanças. Não, 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 não. Você já começou falando. Vai, agora vai, agora vai. Energia. Agora vai, vai. Vai tirar seis. Vai. Vou tirar, tem vinte aqui nesse dado? A gente dá um jeito nesse dado aí. Vou tirar vinte. Agora, hein? Vocês vão ver. Vai lá. Vamos lá. Ó, seis. O que que eu falei? É alguma coisa. É só falar. Vamos lá. Seis. Beleza. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Certo. Eu estava na casa quatro. Quatro mais seis. Então, eu vou para a casa dez. É isso? Isso. Tá. Casa dez. A questão é a seguinte. Quarenta e cinco vezes um número desconhecido é igual a cento e trinta e cinco. Quarenta e cinco vezes um número desconhecido é igual a cento e trinta e cinco. Pessoal, vamos lá. Quarenta e cinco vezes quanto vai dar cento e trinta e cinco? E aí? Olha, professora Patrícia, já virei sua fã colocando a resposta, hein, Pro? Adorei. Vamos. E aí? A Lini deve ser filha única. Sabe que é pior? Não. Tenho mais três irmãs, gente. Sou a mais velha. Vocês não têm noção. Mas, vamos lá. Vamos para a resposta. Eu posso... Aqui é a operação contrária, ok? Então, eu posso pegar o cento e trinta e cinco e dividir por quarenta e cinco. Se eu fizer essa operação, cento e trinta e cinco e dividir por quarenta e cinco, eu chego na resposta de três. Portanto, quarenta e cinco vezes três é igual a cento e trinta e cinco. Acertei. Acertei, Pro? Acertou. Arrasei. Então, já que eu acertei... Duas casinhas. Eu vou andar mais duas casas. Certo. Vamos lá, então. Vou andar mais duas casinhas. E estou... Estou querendo ir para trás. Estava querendo ir para casa oito, hein? Não, é para frente, é para frente. Vou aqui para casa doze. Certo? Pro? Toma, boa sorte, tá? Pode jogar. Terminou, né? Não, ela nem jogou, ela nem jogou. Você vê, aquela hora eu falei que você ia tirar seis, hein? Olha a energia, olha a energia. Não. Vou voltar. Vou fazer um, dois, três. Vou voltar. Pior que isso não estava na regra. Então, me ajudem aí. Vamos lá. Vocês acham que eu conto e se não der o número exato, um, eu volto? O que vocês acham? Mudou a regra, olha isso. Não, não estou mudando a regra. Mudou a regra. Qual é a opinião de vocês? Vocês que estão participando. Eu tinha que tirar dois? Para pular um e ir para a chegada? É. Que isso? Você ganhava. Olha só. Se eu tirar, eu saio daqui, eu jogo. Olha, estão dizendo que eu não posso mudar as regras. Ah, não pode mudar a regra. Muito bem. Nem sei quem colocou a marmelada lá. Não volta. Regras são regras. Olha aí. Da próxima vez, eu vou especificar nas regras. Se não tirar o número exato, não ganha. É, muda a regra. Da próxima vez. Verdade. Já entendi. Ou então me dá o papelzinho com os resultados errados também. Mas aí você não vai responder nenhuma questão então, Prô? Vai, então responde essa, que se você responder essa dessa casinha, você ganha. Pode ser? Qual que é? Você quer a da 18? Da 17. Responde essa da casinha. Vamos lá. Número vezes 2, que vai ter como resultado 150. Mas eu não tinha respondido? Não, você tinha respondido a do lado. E ficou... Ah, é verdade. Vai ficar a mesma coisa. Eles podem subir ali e me ajudar, porque deu a mesma, né? Na verdade. São parecidas. São parecidas, o 75 aí de novo, não é? Aliás, vou ficar com esse número aí, 75. 75? Então você está me dizendo o seguinte, Prô, vamos lá. Vamos lá. Que 75 vezes 2 é igual a 150, é isso? Isso. É isso? E se eu pegar o 150 e dividir por 2, eu vou ter 75. O inverso, né? Tudo bem. Galera do quarto ano. Amei o jogo, verdade. Olha lá. Digo neste momento que eu perdi mais uma vez e a professora Regiane ganhou o jogo. Da próxima vez, ela vai começar o jogo dizendo que vai ganhar. Ela aprendeu também. Eu sempre vou ganhar, gente. Não é? Calma. Mas, calma aí. Lembrando, a primeira coisa, esse tabuleiro, ele vai ficar disponibilizado para vocês no repositório do Centro de Mídias, tá? Vocês conseguem encontrar e inclusive imprimir, ok? Podem também tirar print ou recriar até em casa, ok? Mas vamos lá. Sugestão de atividade. Que tal agora você jogar? Registre você e mais pessoas jogando um jogo de tabuleiro. Prô, não quero fazer esse, mas eu tenho um jogo em casa. Tá bom, tá valendo, não tem problema. Então, joga em um jogo de tabuleiro e se não tiver, faça como a Lininha e crie o seu próprio jogo de tabuleiro. Então, ó, vamos lá. Se você já tiver, você pode jogar o jogo de tabuleiro da sua casa, que você já tem lá. Registre e poste nas redes sociais. Marca a professora Aline Gac e marca a professora Regiane Itaveira também, ok? Prô, eu não tenho, mas eu quero criar um. Então, crie o seu jogo matemático de tabuleiro, faça lá, jogue, registre e marque a gente também, certo? Ó, usem as hashtags tabuleiro no CMSP e matemática jogando, hashtag matemática jogando, certo? Marquem eu e a professora. Ah, marca a Lininha do meu coração ali também, ó, certo? Aqui, ó, tem a nossa telinha de avaliação, ok? Quem gostou da aula de hoje, avalia o quê? Positivamente. Pode avaliar pelo QR Code ou pelo link da telinha. Professora Regiane. Muito obrigada, adorei a aula. Adorei, 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 adorei. Foi uma delícia. Muito obrigada por ter concordado em participar, tá? Só por isso, certo? Galerinha do quarto ano. Teremos outras. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.